Câmara dos Deputados do Conselho de Arte está na fase final sobre a tomada de decisão sobre o destino de Glauber Braca, que pode, né, deve ser caçado porque agrediu um cidadão. E uma das coisas que aconteceu hoje foi a oitiva de testemunhas, tá? E aí cada lado chamou testemunhas de acusação e testemunhas de defesa. E aí chamaram, obviamente, a vítima, que é o Costenaro, para testemunhar-se, testemunha de acusação, enquanto vítima. Chamaram o Kim também, a gente precisa lembrar que o Kim também, se não agredido, houve uma tentativa de agressão contra um outro deputado federal, que é o Kim. E o Glauber Braga, enfim, estava lá preparando a defesa dele. O que rolou? Costenaro foi, eu não assisti praticamente, para ser justo, eu assisti uns 20% do depoimento do Costenaro. Ele nitidamente estava nervoso, tá? Nitidamente estava muito nervoso de estar ali. Acho que foi a primeira aparição do Costenaro dentro de uma instância, vamos dizer, formal. Acho que ele chegou aí já no Vilela, que não é uma instância formal, vamos dizer, do Legislativo, Judiciário. Mas é um podcast. Então, acho que o Costenaro já foi no Vilela. Mas o Costenaro estava ali, ele estava muito nervoso e ele... Toda a alta cúpula do pessoal fez uma comitiva para atacar o menino. Sim, sim. Foi bizarro. Sim. Então, assim, o Costenaro, ele foi lá, ele foi lá falar sobre a acusação que ele recebeu. E aí os caras se organizaram para ficar falando absurdos, do tipo, ah, mas você trabalha com o quê? A Samia veio falar, tá? Que, vamos dizer, o dinheiro que ele recebia ali era caixa 2 de campanha, misturando com gás de campanha. O que mostra que ela é uma ignorante total e completa. Mas o Costenaro, ele estava nervoso, então ele não soube responder direito. A meu ver, ele não foi, vamos dizer, eficiente nas respostas dele, tá? E ele transpareceu que estava nervoso. Os caras montaram toda uma operação do PSOL para ir para cima dele. Eu acho que isso deixou ele realmente fora do prumo. Então, eu não acho que ele foi exatamente bem ali. Mas isso não altera a natureza dos fatos. O ponto que o PSOL, especialmente a defesa do Glauber, eles estão tentando inverter a situação. Eles estão tentando pintar o Costenaro como se fosse um stalker, que a gente já sabia que ele ia fazer isso. E aí veio falar que, sabe, eles estão tentando colar nele acusações diversas e apagar o fato do próprio Glauber ser um agressor. Porque o Glauber é um agressor, a agressão dele foi toda filmada, deu televisão, deu todo o Brasil, todo mundo sabe o que aconteceu. O Glauber, ele é conhecido por ser um sujeito estourado, isso todos nós sabemos. O Glauber, recentemente mesmo, ele foi detido pela polícia lá no Rio de Janeiro por participar de uma invasão. É um sujeito que está sempre envolvido em maluquices. E a estratégia é tão maluca a ponto de querer inverter o polo, que eles estão agora em querido Kim. E ele quer ficar falando que o Kim é nazista. E naqueles argumentos lá de monarque. Aí foi falado um like que o Ben Pontes deu. Cagada do Ben Pontes, verdade seja dita. Um like que ele deu num post idiota. Ele fica, o Ben Pontes é dedo solto. Qualquer post que você põe é like do Ben Pontes e palminha. Aí foi lá, deu like em post bosta. Aí, obviamente, abre espaço pra esse cara tentar fazer uma estratégia diversionista. Que é o que esse cara tá fazendo. Ele tá tentando tirar o tema central, que são as agressões que ele fez ao Costenaro. E a tentativa de agressão que ele fez ao Kim. Pra tentar vender que, sei lá, sabe no fundo o que ele quer vender, né? Que nós somos fascistas e que dar porrada em fascista é válido. Que aí, no fundo, ele tá querendo criar uma espécie de uma circunstância atenuante. Pra que, politicamente, mesmo ele sendo caçado, ele venha da seguinte história. Ah, mas tudo bem, no fundo eu estava batendo em nazistas, né? Primeiro que ninguém é nazista e que esse tipo de, não apenas defesa, mas esse tipo de construção, sempre há de absurdo o que eles falam, né? De tentar pintar todo mundo que é adversário político deles de nazista, ou fascista, ou... Sei lá, todos os istas que vocês imaginam, ela é manjada, tá? E ela é uma estratégia sentimentalóide. E eles têm também como fim constranger as testemunhas de acusação, de modo que o absurdo de um parlamentar agredindo pessoas, um cidadão, e é agredido de maneira ativa, né? Porque ele tenta construir também a ideia de que o Costenaro persegue ele. Não, o Costenaro estava em Brasília. O Costenaro estava com a turma dos Ubers lá pra um projeto de lei que estava em votação naquele dia. Estava em discussão, desculpa, naquele dia. O Costenaro é abordado pelo Glauber, as imagens todas mostram isso. E o Glauber quer fingir que não. Para o relator e para os demais parlamentares, o sentimentalismo lá da ação deles não conta, ou não deveria contar, tá? Mas eles estão... Aí temos que elogiar o adversário. Como estratégia de espetáculo, eles estão fazendo o que cabe a eles. Uhul! O chat está pedindo incessantemente para colocar o Kim. Quer que ponha o Kim? Pô, bota o Kim aí, então. Bota o Kim. Tá, peraí. Calma. Deixa eu pôr o Kim. É, o que eu estou recebendo aqui é que o Kim está muito bem lá. É lógico, o Kim é um sujeito preparado e está com a verdade ao lado dele. Não, não recordo. Ele disse, não lembro se fiz. Primeiro, ele disse que não tinha feito. Depois, ele disse que não se lembrava se tinha feito quando a pergunta foi formulada pela segunda vez. O senhor bota a mão no fogo pelo senhor Gabriel Costenaro? Olha, deputado Glauber, como um defensor do Estado Democrático de Direito, até vossa excelência está acompanhado de advogados, eu entendo que o senhor Gabriel Costenaro pode ser condenado pelas suas atitudes se houver condenação transitada em julgado. Até onde eu sei desse inquérito, ele sequer foi para frente por falta de provas. Portanto... Mas eu quero falar especificamente do que aconteceu hoje aqui, na presença do senhor, porque eu acho que o senhor permaneceu durante toda a reunião do Conselho de Ética. Ele deu duas versões diferentes. Na primeira, ele disse que não era verdade. Depois, ele disse que não se recordava. Então, eu vou reformular a pergunta. Se o senhor tivesse escrito num grupo, abre aspas, Você é uma vagabunda, traidora, que parece uma cadela no cio, que sai transando por favores e com o primeiro verme que aparece. Se o senhor escrevesse algo como isso, o senhor poderia não se recordar de tê-lo feito? Eu não vou testemunhar sobre hipótese, deputado Glauber, isso não existe. Se o senhor tivesse escrito o que o senhor faria... O senhor escreveria algo parecido com isso? O senhor se escreveria... O senhor escreveria algo parecido com isso? Não vou testemunhar sobre hipótese, deputado. O senhor escreveria isso? Não escreveria, mas não vou testemunhar sobre hipótese. Não escreveria. Pelo menos, diz que não escreveria. Está dizendo, está afirmando. Só que a testemunha do seu movimento disse que não se recorda se fez isso. Eu pergunto ao senhor, porque é o segundo procedimento para que o Movimento Brasil Livre se posicione sobre ele. Se ficar comprovado que esse tipo de manifestação aconteceu num grupo, qual é o tipo de atitude adotada pelo Movimento Brasil Livre num caso grave como esse? Se ele for condenado, ele vai ser expulso do Movimento. E se ele não for condenado, mas ficar comprovado... Então está comprovado. Se ficar comprovado... Como fica comprovado sem condenação de transidade de julgado, deputado Glauber? Porque denúncias, você tem denúncias criminais, você tem processos civis, e esses processos tramitam judicialmente. Mas se for apresentado ao Conselho de Ética e à Vossa Excelência o print, e ele tiver de fato escrito isso, qual é a consequência? Se a justiça é condenado, ele será expulso. E se o Movimento chegar à conclusão de que não há dúvida, não dá para refutar que ele escreveu isso? Ué, se for irrefutável, é porque é a condenação. Se é a condenação, ele vai ser expulso. Não estou falando de condenação judicial, que leva um tempo. Antes da condenação judicial... Como você comprova antes do Estado de Direito, deputado Glauber? Com uma perícia, por exemplo. Se a perícia confirmar a veracidade, ele é condenado. Se a perícia confirmar a veracidade, ele será expulso do Movimento? Se a perícia confirmar a veracidade, ele vai ser condenado. Se ele for condenado, ele será expulso do Movimento. A minha pergunta é direta. Eu não estou falando de condenação judicial. Se uma perícia for realizada, inclusive solicitada pelo Conselho de Ética, e ficar comprovado que ele escreveu isso num grupo de WhatsApp, ele vai ficar no MBL ou ele vai ser expulso do Movimento? Se ele for condenado, ele será expulso do Movimento. Condenado só pela justiça. Só pela justiça. Para você só. É um detalhe. Se é condenado pela justiça, é um pequeno... Ainda que uma perícia comprove... Só ser condenado pela justiça é uma coisa pequena, é uma coisa menor. Ainda que uma perícia comprove... Que ele escreveu esse tipo de mensagem num grupo de WhatsApp, os senhores vão esperar qualquer condenação fora das instâncias do Movimento para que ele seja responsabilizado. É isso? Na justiça, claro. A minha pergunta é... Integrantes do MBL só são responsabilizados em instâncias políticas e administrativas depois que qualquer um dos seus membros seja julgado em definitivo até a última instância pelos órgãos do judiciário? Dependendo da denúncia, dependendo da gravidade, sim. É muito óbvio. As atividades políticas do MBL e dos membros do MBL são julgadas dentro do MBL. Agora, uma questão de um problema pessoal da pessoa? O que é isso? Porque no espaço da Câmara dos Deputados e na discussão legislativa... Olha a construção que não tem nenhum sentido o que ele está fazendo. Não tem nenhum sentido. Os senhores quiserem terminar, por exemplo, com qualquer possibilidade de condenação a partir do trânsito em julgado. Ou o seu movimento não foi um dos defensores... Não, o Marco não é burro, cara. ...da matéria que tratava da prisão em segunda instância. Sim, um dos defensores. A análise de provas está esgotada. A nossa avaliação, trânsito em julgado. Não, não está. O senhor... Eu só queria dizer... Matéria de fato está esgotada. Eu só queria dizer, presidente... Sim, dependemos da execução da pena. Eu só queria dizer, presidente, que ali ele não está... Ele não entende o que é trânsito em julgado, cara. Ele não está fazendo uma afirmação que ele não tem o conhecimento. Ele sabe do que ele está dizendo. Ele sabe que o senhor Gabriel Costenário escreveu isso. Dentro de um grupo de WhatsApp. Mas existe uma decisão política de não retirá-lo do movimento. É isso. O senhor já sabia ou teve acesso em algum momento... Deputado Góvis, você não está aqui para me acusar de nada. A pergunta que eu faço é objetiva. Estou aqui para testemunhar sobre fatos. Em algum momento o senhor já tinha tido conhecimento... Dessa denúncia que está no boletim de ocorrência? Não. Hoje é a primeira vez que o senhor tem conhecimento disso? Sim. O senhor não sabia que o senhor Gabriel Costenário... Tinha um boletim de ocorrência... Firmado pela ex-companheira contra ele? Não, não que eu me recorde. Olha, o tamanho do cinismo... Cinismo. A pessoa não é obrigada a saber de problemas pessoais dos outros. E outra coisa, só uma pausa aqui. O Costenário... Ele foi alvo disso. E ele já foi inocentado. Essa história já foi arquivada. Essa história não existe mais. E entra mais naquele problema das falsas denúncias. Das falsas acusações. Que muitas pessoas são vítimas. O caso do Costenário é um. O Costenário foi... Esse caso foi arquivado por falta de prova. Aí ele está tentando fazer um escândalo. Só para vocês perceberem. Em cima do quê? Ele diz que tem uma mensagem que o Costenário xinga de vagabundo. Xingar, meu amigo. Esse cara é o rei do xingamento. Esse cara xinga e bate. Aí ele pega um xingamento. Um suposto xingamento de um print. E aí ele está querendo falar que o cara é um abusador. Dentro de um BO que foi arquivado. E usa isso como subterfúgio para tentar querer emparedar o Kim. Isso aí ele está fazendo exibicionismo moral. E tentando fazer o Kim Corá fingindo que o Costenário é como se fosse um stalker agressor de mulheres. Eu tive pela própria testemunha. Ele já disse isso. Por diversas vezes que existia um boletim. Tanto é que ele dizia. Não, não se trata de violência doméstica. Se trata de uma difamação. O senhor não sabia disso? Não. Presidente, não preciso mais fazer perguntas. É isso? Agradeço. Palavra do deputado Chico Alencar. 15 horas e 18 minutos. Todos aqui famélicos. Ocasionalmente não somos aquela parcela da população que passa fome efetivamente ainda. Mas estamos com sede e fome de justiça. Deputado Kim, o senhor disse que é do MBL. Eu perguntaria algumas coisas sobre o movimento Brasil Vivo. É a mesma coisa que o movimento de renovação liberal. Se puder até registrar. Eu sei que o senhor tem uma memória muito forte. Mas MBL e MRL, que eu tomei ciência hoje. Citado pelo depoente. Primeiro depoente. O Costanaro. Segundo. O movimento Brasil Livre tinha... Brasil Vivo, cara. Essa tática, essa prática de fazer entrevistas lacradoras. Muitas vezes deixando o entrevistado constrangido, forçando a barra, vindo com o microfone. Que os jornalistas de verdade chamam até de quebra-queixo. Quando eles vão ouvir alguma autoridade pública. Isso foi se corroendo com a criação, o aparecimento de falsos jornalistas que tiveram muito êxito eleitoral. Como alguns aqui, inclusive o deputado Ivan Valente, já falaram. Aquele seu conterrâneo, o Arthur Duval, mamãe falei. Lembra dele, claro. O Gabriel Monteiro, lá do Rio, que acabou caçado, mas ele se filiou ao MBL, proclamou isso na Câmara Municipal. Eu ouvi, eu estava lá, testemunhei, fui relator do caso dele. Que foi caçado, está em Bangu, alguma coisa, no complexo de Gericinó. Com acusação de estupro, violência contra vulnerável e outras atrocidades. Pois bem, ele sempre declarou que tinha que ser filiado ao MBL. Qual é a sua avaliação dessas práticas pseudo-jornalísticas e intimidadoras e lacradoras do MBL? Que, inclusive, lá nos primórdios, segundo um grupo de pesquisa de comunicação da USP, foi um dos principais difusores de notícias fraudulentas contra Marielle Franco. Meu Deus do céu, o cara deu tudo aqui. Relembrando muita dor, tristeza e ânsia de justiça. Vamos lá, deputado Ivan Valente, primeiro, o Gabriel Monteiro nunca foi do Movimento Brasil Livre. Segundo ponto, em relação a entrevistas lacradoras, eu acho engraçado como o CQC, como já foi citado aqui, sempre fez isso contra deputados de direita e nunca houve reclamação por partes das esquerdas em relação a isso. Agora, quando o movimento de direita faz isso em relação a parlamentares de esquerda, faz questionamentos legítimos a parlamentares de esquerda, aí chamam de lacradores. Inclusive, a própria expressão lacração é uma expressão que vem da esquerda e que vem do costume de esquerda de, ó, lacrou, fechou, encerrou a discussão, calou o seu adversário. Essa é uma expressão nascida da esquerda identitária, inclusive, muito representada pelo PSOL. Outro ponto importante, né, em relação à difusão de notícia falsa sobre Marielle, isso é mentira. O que o Movimento Brasil Livre fez foi reproduzir uma nota, uma notícia, lançada pela jornalista Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, em que ela dizia que uma desembargadora afirmou que Marielle Franco teria ligações com o tráfico. A desembargadora, de fato, afirmou isso e essa nota foi dada pela Mônica Bergamo. Nós replicamos a nota dada pela Mônica Bergamo. A desembargadora afirmou isso. A afirmação é verdadeira? Posteriormente descobrimos que era mentirosa. Agora, que a desembargadora falou, ela falou. E essa era a nota que foi replicada pelo Movimento Brasil Livre. E esse Movimento Renovação Liberal? O Movimento Renovação Liberal é a personalidade jurídica do Movimento Brasil Livre. É a empresa? Não, a Associação Civil, não é a empresa. O Costemaro, seu colega, ele se confundiu. Ele se confundiu com a empresa, com a associação para a qual ele trabalha. Sim, se confundiu. O pessoal está confuso, hein, do MBL. Então, a outra pergunta... É, igual os deputados socialistas milionários, também estão meio confusos, porém. O Movimento... Ele disse, o Costemaro, seu companheiro de partido, eu perguntei, eu não sei se eu perguntei, mas reitero, há outros deputados federais do MBL? Não. O senhor é ave solitária dessa opção. E ele, Costemaro, falou que era um microempresário individual, é um MEI. E o senhor confirma, ele tem ciência disso? Não sabe. Outra pergunta. O senhor falou que o deputado Glauber não o agrediu fisicamente. Certo, falei. Aqui, na representação do novo, que reitero, não teve a hombridade, a coragem, a dedicação, o empenho parlamentar de vir acompanhar a sua representação, nós sempre que fizemos representações, comparecemos, nós do pessoal, isso não é a melhor prática parlamentar, não é o centro da nossa atuação parlamentar, mas quando você representa, é alguma coisa que deve ser acompanhado. Esse cara é muito fraco. Pois bem, lá na representação do novo, está afirmado que o deputado Glauber o agrediu fisicamente, apertando... Só abaixa o volume um pouco, pode avaliar. Isso aí ele tá falando agora da agressão lá. Reparem o seguinte, o Glauber ficou apenas tentando criar imagens de, ah, o cara, o Costanaro é um agressor de mulher, não sei o quê, é mentira. É mentira, eu volto a falar, é um BO que foi arquivado. Aí ele tenta falar, ah, e se você soubesse disso, o que você faria? Dando a entender o quê? Que o Kim defende agressão à mulher, ou que o Kim é nazista. Eles pegam, ele fez o cherry picking pra querer criar uma espécie de um pânico moral ali na hora. Oh, oh, logo eles... A gente precisa lembrar o seguinte, primeira coisa, quem defende publicamente a ação terrorista de gente que mata judeu, gente que pode ser equiparada, por analogia a um nazista, é o grupo do Glauber, é o PSOL. É o grupo do Glauber, o PSOL. Primeira coisa. Segunda coisa, que também precisa ser colocada de maneira muito óbvia aqui, isso é uma tentativa de justificar o ato de agressão. Como o ato de agressão foi filmado, e não tem como o Glauber negar a agressão que houve, ele quer criar uma justificativa pra agressão. Tudo que ele tá fazendo é uma justificativa. Ah, eu estou me defendendo do avanço do nazismo. É isso que ele tentou pintar. E agora esse aí, ele veio assim, esse aí já, enfim, ele tá mais de gaiato ali, tentando fazer o número dele. Ele joga coisas resolvidas, perguntas idiotas, e tá tomando ali na telha que é o que vai acontecer com ele. Vamos lá, pode aumentar. Vem a pública independente do processo judicial, e isso é punido. A pessoa perde, inclusive, como aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, possibilidade de ser candidato. Porque o partido tem que ter um zelo ético. Vossa Excelência disse que desconhece, desconhecia até hoje, essa denúncia, esse boletim de ocorrência, em relação ao depoente, depoente tem que ter idoneidade pra ter credibilidade. Falaram uma coisa que vai aparecer a vovó do Lula e Tunes. Com esses termos terríveis, que a pessoa que se sentiu agredida, que se sentiu difamada, ele falou que agressão é uma coisa, difamação é outra, e são muito contundentes. Vossa Excelência, como seria de se esperar, disse que jamais escreveria uma atrocidade dessa em relação a qualquer pessoa, inclusive a uma ex-namorada no caso. Isso na cultura, no código de ética, mesmo informal, do MBL, não significa nada. O senhor, então, tá tendo ciência desse boletim de ocorrência. Tem que esperar a conclusão do processo judicial pra qualquer decisão ético-política no MBL para alguma, no mínimo, alguma inquirição desse seu filiado, Gabriel Costernaro de Souza. Não, pra inquirição não. Então ele será inquirido sobre... Pra inquirição não é nenhum problema. ...esse episódio deplorável. Então eu vou só repetir, pra Vossa Excelência lembrar, por mais que seja doloroso repetir isso, um seu companheiro filiado depoente no caso em que se pede a captação do deputado Glauber. Veja só, ele quer ficar só tentando desqualificar a vítima. É o máximo essa história, né? Então você tá tentando... Como eles não conseguem bater no elemento central, que é o fato do que o Glauber agrediu ele, eles querem falar que... Ah, então ele bateu porque o outro tem uma fala, supostamente, dizendo uma briga com um casal, aí aparentemente, uma briga conjugal. Num grupo de WhatsApp, que é feito pra comemorar o aniversário do irmão do depoente aqui, do primeiro depoente. A comunicante falou o seguinte, de posse desse texto. Você é uma vagabunda, traidora, que parece uma cadela no cio, que sai transando por favores com o primeiro verme que aparece. O senhor escreveu isso no grupo de WhatsApp, segundo a sua ex-namorada. Por que que não processou ela por calúnia, injúria, difamação? Tá só se escudando no fato de que a denúncia e o processo não foi pra frente. Ela não insistiu. Quem sabe até temendo. A gente sabe que a cultura patriarcal, machista, secular no Brasil, da qual nós, homens todos, qualquer que seja a nossa origem... Tá fazendo discurso. Mesmo negra, branca, europeia... Tá fazendo discurso. Somos muitas vezes... O cara é inocentado, o negócio é arquivado, e aí ele virou um cara que ameaçou outra pessoa. Não representa nada. Ah, não, vamos deixar a justiça resolver. Eu reputo como gravíssimo, como desqualificador, inclusive da testemunha, e como algo que o MBL, chama Brasil Livre, né, devia, no mínimo, tomar providência. Parece que agora, pelo menos, vai inquirir, pode ser até hoje, aqui, não precisa ser publicamente, o Costenaro sobre essa passagem infelicíssima da sua vida e da sua história. Por fim, deputado Kim... Deixa ele fazer a pergunta, mas assim, né, o que isso tem a ver com o caso? Uma afirmação sobre a Alemanha nazista. Olha lá, olha lá, olha lá, a Alemanha nazista, isso, a Alemanha nazista. Já reconheceu aqui, que errou, mas ela permitiu diversas interpretações, não é? E, por outro lado, talvez, para escoimar de vez da sua biografia esse equívoco, o senhor fez um projeto de lei, 593-2023, que eu considero bastante bom. é aquele que protege críticas à conduta pessoal de quem quer que seja, a não ser fundamentadas, como essa aqui, e especialmente as pessoas que ocupam posição na estrutura do Estado, agentes públicos. Ora, o que está acontecendo nessa peça de acusação contra o Glauber, aqui na representação do Conselho de Ética, não é exatamente isso? Ele é tirar o mandato de alguém que, já cansamos de falar que teve, sua mão é ofendida, reagiu. Comparam o microfone do cara? Reagiu com emoção, inegavelmente, mas aí vem essa postura drástica, você é nazista. Está evidentemente interessada politicamente em caçar o mandato. Quando há crimes de corrupção descarada, de acusações de assassinato, que ficam de roubo a partir das emendas parlamentares, aí as excelências ficam até esquecidas. E, nesse caso, se faz esse anti-carnaval todo. Não, deputado Chico, na realidade, toda vez que houve escândalos de corrupção, inclusive dos governos petistas e governos bolsonaristas, eu denunciei, o Movimento Brasil Livre denunciou, e, pelo que a gente viu, o PSOL sempre continuou na base, blindando os ministros do PT, blindando os ministros do governo, mesmo quando eles eram acusados de escândalos de corrupção, a gente viu parlamentares do PSOL votando contra as suas convocações, votando, não assinando criações de CPI, e, assim, aceitando o estado de corrupção que, vossa excelência, agora, está me acusando de ser leniente com a corrupção, enquanto sou muito duro com uma suposta postura na sua avaliação correta e republicana do deputado Glauber. Não, condeno de todos os lados, em todos os aspectos políticos, agressão física, corrupção, venda de voto, venda de emenda parlamentar, orçamento secreto, e mantenho minhas votações, assassinato, e mantenho todas as minhas votações dentro dessa casa em relação à caçação, em relação à prisão, corrupção, e todos esses crimes, é absolutamente coerente. A mesma coisa não se pode dizer sobre todos os parlamentares do PSOL em votações de caçações envolvendo corrupção, envolvendo assassinato, isso, essa mesma coerência, essa mesma postura, a gente não observa por parte do PSOL. E acho que, vossa excelência, deputado Chico, apesar de ser um deputado atento e dedicado, não leu o projeto que eu apresentei e que vossa excelência acaba de levantar. ele não é um projeto que visa blindar pessoas públicas de críticas políticas, pelo contrário, é um projeto que visa garantir a liberdade de expressão do cidadão para criticar os políticos. É justamente o contrário da intenção que vossa excelência acabou de me colocar. Nossa senhora. Agradeço, deputado Chico, tempo de tempo. Ele chamou de, como chamaram um velho de burro com elegância? 5 minutos. Sr. Presidente, Sr. Relator, a primeira questão que eu queria perguntar, o deputado Pem, eu queria uma resposta. Eu vou fazer perguntas e respostas, depois eu faço considerações finais. Ele não está aqui para me entrevistar, nem o meu, não. Então, eu queria perguntar o seguinte, quando a Mônica Bermont publicou aquela mentira, o que é que isso tem a ver? Essa embargadora publicou aquela mentira contra a Marielle Franco, assassinada, etc. Vocês reproduziram. Depois veio a mentira, desmentida da mentira. Vocês se retrataram? A gente reproduziu a retratação da Mônica Bergamo. Vocês não se retrataram? Não, o erro não foi nosso. Ah, não foi nosso? Então se publica qualquer mentira que você assume de uma pessoa vereadora, um partido assassinada, entende? Você acha que não deve fazer retratação. Não fomos nós que criamos a notícia. Não, não importa. Você tem que ter ética. Ética, isso chama ética. Vai deixar responder? Responda. Nós reproduzimos as desculpas da jornalista Mônica Bergamo que foi a responsável por apurar a afirmação da desembargadora. Assim como as próprias desculpas da desembargadora. Desculpa da desembargadora para mim é outra coisa. Isso é uma demonstração do caráter do MBL. É o caráter do MBL que os senhores dirigem. O relator, anote isso. É o que eles fazem. O que tem a ver? A gente é que lacra. Eles é que lacram o tempo inteiro para ter like, para ganhar dinheiro, para monetizar e assim por diante. Segunda pergunta. Mano, isso aqui está muito bom, caramba. O senhor é do União Brasil. Por que a União Brasil não entrou com a representação? Porque o partido do Cossanaro é o partido novo e ele foi o agredido, o principal agredido. Sim, o senhor é o dirigente do MBL. O senhor foi lá. Ele não é dirigente do MBL. O Glauber estava na delegacia de Depol daqui. Então o senhor participou de todo o processo e depois o senhor não foi à União Brasil pedir que ele entrasse no Conselho de Ética. Não, porque o principal agredido é membro do partido novo. E o partido novo, qual é a sua ligação com o partido novo? Minha ligação com o partido novo? Eu conheço os parlamentares do partido novo, me dou bem com os parlamentares do partido novo, como me dou bem com os parlamentares de vários partidos dessa casa. Inclusive, me dou bem com o deputado do Chico Alencar que estava aqui há pouco tempo. Perfeito. O senhor, o partido novo não é o emissário dessa ação em que o senhor pediu ao partido novo? Você está entendendo o nível da galera? A gente paga esses dias. É, a gente paga um idiota. O que eu acho? Eu acho que é um partido que tem poucos parlamentares que precisam se dividir em muitas comissões. O que? O que, o que? O que, A excelência cometeu um erro grave ao fazer sim apologia ao nazismo. Eu coloquei isso na minha rede social. O Glauber também falou. Milhões de pessoas falaram. E o senhor fez autocrítica. O senhor pediu desculpas públicas. Nunca pedi desculpa por fazer apologia ao nazismo porque nunca fiz apologia ao nazismo. Não, pediu desculpas pela frase que você pronunciou que é o seguinte. Inclusive, o vossa excelência foi condenado por isso. A Alemanha... O vossa excelência reafirma. Eu vou falar sobre isso. Eu não tenho problema de ser condenado. Inclusive, o vossa excelência entrou na justiça de baixo. O vossa excelência não quis o transitado em julgado. Não transitou em julgado e não vai com a Gualber também. Ele entra na justiça inferior. Que justiça inferior? Só para ter um juiz, julga e vai embora. Entendeu? O juiz pode ser mais à direita, mais à esquerda e julga. Não tem problema nenhum. Na justiça, quando você entra, você ganha ou perde. Agora, eu, particularmente, não, entende, não retiro o que eu disse e digo. Fazer apologia ao nazismo é algo extremamente perigoso, antidemocrático, é quem não conhece a história do nazismo. Essa é a questão. Ou seja, o senhor foi lá com aqueles youtubers e tal e fez uma gracinha. A Alemanha não permite o partido nazista. A maioria dos países do mundo não permite o partido nazista existir legalmente, tanto que eles mudam de nome. vocês estão entendendo o seguinte, o que essa pergunta tem a ver com o fato do Glauber ter agredido uma pessoa e depois ter tentado agredir o Kim? Eu nunca defendi legalização de partido nazista, deputado Evo Valente, vossa excelência, já foi condenado, já depositou na minha conta em razão disso e reafirma isso ainda assim. E vossa excelência, e vamos lá, e vossa excelência ainda me acusa de fazer apologia ao nazismo quando tem no partido de vossa excelência um deputado presidindo uma comissão que deixou fazer propaganda do Hamas dentro da sua comissão, que é o deputado do Glauber Braga na comissão de legislação participativa. Aí sim tem vídeo disso documentado de propaganda do Hamas. Se vossa excelência vai me acusar, vai ser tratado dessa maneira. Deputado Kim, deputado Ivan Valente, só um minuto. Eu peço a vossas excelências, não tem nada a ver, desculpe, que vossa excelência está trazendo de acusação de nazismo, aos fatos que estão sendo investigados por esses conselhos. O deputado Kim também está falando de Hamas, não tem nada a ver. Vamos fazer as perguntas objetivas o que dizem aos fatos que estão sendo investigados pelo conselho. Eu tenho cinco minutos, eu peço a vossa excelência, não me interrompa. Tem. Não me interrompa, porque isso é importante, isso é adição de história. Quando o Hitler apareceu, ninguém dava bola para ele, ele era um maluco qualquer. Ele numerou Erick Holm, Erick não, Ernst Holm, presidente da SA, e depois mandou matar ele. Eles davam paulada em todo mundo e etc. O presidente Indemburgo, entende? E o chanceler dele, o Von Papen, aceitaram que o Hitler fosse chanceler. Mas antes, antes, eles propuseram ao Hitler para encampar o nazismo, eles propuseram que ele fosse o vice-chanceler. Ele falou, não, agora eu quero ser o chanceler. E aí ele incendiou o resultado. Então, o carricol de ganho. E foi o que foi, o nazismo. Milhões de mortes. Não dá para brincar com isso, deputado Kim. Isso aqui não é brincadeira, não, rapaz? Vai estudar história primeiro, antes de vir aqui. Entendeu? O que que esse cara está fazendo, o Papai Smurf? Vocês, jogando coisas aleatórias. São pessoas que são lacradoras. Todos. Na minha época, o velhinho do Up só queria subir a montanha lá. Os vereadores, eles invadiu escolas, hospitais, para lacrar em cima de funcionários da saúde e escolares, diretor de escola. Porque eles queriam a escola sem partido. Cara, esse cara, ele é uma máquina de clichês de esquerda mal resolvidos, né? Não. Puta que pariu. E mais, vocês criam fake news. Fake news. Falando nisso, o Steve Bannon foi feito hoje. ele estava preso. Que é o chefe das fake news, o trempíssimo. E eu não vi o deputado Kim em nenhum momento condenar o dia 8 de janeiro, o golpe de estado do Bolsonaro. E eu digo pra você, ele nunca fez oposição ao Bolsonaro. O que impediu o impeachment do Bolsonaro? O que impediu, sabe o que? A tortura liderada por brilhante Ustra. Crime contra a humanidade. Cara! Isso é o cerne do NBL. Por isso, esse provocador aqui tem toda a liberdade pra fazer o que ele faz. É assim que eles querem. Lacrar na rede. Lacrar na rede. E assim, vocês não... Não... No Brasil. Extrema direita e fascismo precisa ser combatido com verdade, com coragem política. E é por isso, Glauber, que isso tudo... Por isso que você pode bater o que você quiser. É isso. Bom, não só pra você. Mas pra esquerda e pra verdade. Tá? Isso aqui é uma farsa. Ele deve estar arrependido de ter entrado no Conselho de Ética, o Partido Novo, porque vai ser a retranca deles. Fascismo não passará e Glauber fica. Agradeço, deputado. a palavra da deputada Sâmia Bonfim. O Kim não pode responder? O Kim não pode responder isso? Eu gostaria de repetir uma pergunta que já foi feita. O senhor Gabriel Monteiro é ou foi membro do MBL? Não. Por que que no dia 6 de março a página oficial do Brasil Livre está online? O senhor pode acessar. Afirma que o Gabriel Monteiro era membro do MBL. Não sei. Não tenho... Tô vendo essa postagem. Peraí. A página do MBL reivindica que Gabriel Monteiro é membro do movimento. Mas o senhor vem aqui e diz que ele não é membro do movimento? O senhor é coordenador do MBL? Sim. O senhor está dizendo, então, que a página do MBL se equivocou ao reivindicar que ele era membro do grupo? Não sei. Você que está dizendo isso. Está aqui online. Dia 6 de março de 2020. O senhor pode entrar. Eu posso ler para o senhor. Isso. Me encaminhe e depois analiso. Está bem. Sabe o que? A posição do MBL e para não dizer que estou mentindo tem uma foto do deputado Kim Kataguiri ao lado de Gabriel Monteiro de um outro deputado esse sim caçado coincidentemente também por violência contra a mulher assim como o Gabriel Monteiro. Violência contra a mulher. E assim como esse delinquente que foi testemunha no dia de hoje não foi caçado porque nunca se elegeu mas que tem uma ficha suja de agressão contra a mulher. Olha o que vocês dizem com a sua foto na sua página do movimento que o senhor coordena. Gabriel Monteiro também é cidadão brasileiro como qualquer outro e tem o direito de cobrar transparência do poder público até quando o poder público é um superior da PM. Desarmar Gabriel assim como qualquer outro cidadão é deixá-lo refém da criminalidade. Pobre Gabriel Monteiro não é mesmo? Ainda mais em um estado como o Rio de Janeiro. Desejamos força ao Gabriel Monteiro e que continue questionando cobrando transparência de tudo e de todos. Gabriel Monteiro foi caçado por violência sexual contra crianças e adolescentes. Senhor deputado Kim Kataguiri vocês desejam força para um sujeito como esse? Só uma pausa. O senhor disse que não sabe. Nós não desejamos força no momento de ele da acusação e da condenação dele. Espera, olha só. Está me acusando e vou responder. Está escrito na página o qual momento o senhor coordena e tem a sua foto. Se o senhor está incomodado com isso o senhor se resolva em casa. a culpa não é minha é sua e do seu nome que usa o seu nome ok, então cobre quem postou não a mim porque é público e está online. Senhor Kim Kataguiri o senhor disse que não sabe se expulsaria o sujeito que o Glauber Braga mencionou que explicitamente elogia e faz apologia ao nazismo não sabe. O senhor também não sabe o que faria com o agressor de mulheres que tem prints que comprovam tudo o que ele fez no grupo ameaçando a ex-esposa. ou seja ex-namorada ainda bem que não esposa ou seja o senhor não sabe exatamente qual é a conduta ética que se toma sobre esses casos nazistas e agressores de mulheres agora o senhor tem certeza que o deputado Glauber Braga por defender a sua mãe tem que ser expulsa aqui da câmara engraçado quando é um membro do seu movimento o senhor não sabe que o senhor expulsa o nazismo e violência contra a mulher que depois de sete vezes foi provocado por aquele delinquente o senhor o que isso tem a ver o processo exclusivo interno eu ainda não lhe fiz uma pergunta quando ele fizer uma pergunta o senhor me responda agora sim eu quero lhe fazer uma pergunta senhor Kim Kataguiri o senhor disse que o deputado Glauber Braga quase quebrou a sua mão o senhor fez exame de corpo de delito não então o senhor está dizendo que ele quase quebrou a sua mão e o senhor poderia ter um instrumento que comprova isso mas o senhor prescindiu desse instrumento que instrumento comprova que quase quebrou a mão de alguém se o senhor fizer o exame de corpo de delito o senhor vai conseguir confirmar tudo o que o senhor acusa uso de força hematoma uma tentativa é comprovada por vídeo não por corpo de delito o senhor nunca fez o exame de corpo de delito anteriormente uma tentativa é comprovada por vídeo os senhores não entendem muito de ciência não entendem muito como as coisas funcionam o senhor poderia ter feito não fez e fica de acordo com o que está registrado como um aperto de mão porque ele foi segurado pela polícia por que o senhor fica me interrompendo o senhor interrompeu nenhum homem nenhum homem que disse que o senhor interrompeu agora o senhor quer me interromper escute e só me responda quando o senhor for questionado porque o senhor está na condição de testemunha e eu estou utilizando a minha palavra por fim o senhor mentiu sobre o caso Marielle talvez o senhor não se recorde mas eu me recordo em 2018 eu participei de um debate com vossa excelência na faculdade de São Francisco Direito da USP estávamos eu e a ex-deputada Isa Pena que na época era do pessoal de um lado você e o ex-deputado cassado Arthur Duval de outro lado eu lhe fiz uma pergunta talvez o senhor não se recorde mas eu posso lhe enviar esse vídeo eu lhe fiz uma pergunta perguntando se o senhor se arrependia de ter difamado a Marielle Franco se o movimento de vocês se arrependia sabe o que o senhor me respondeu? não não se arrependia vocês riram e toda a plateia que estava presente corretamente vaiou o senhor e o ex-deputado cassado mamãe falei e eu queria lhe corrigir porque o primeiro portal a publicar essa injúria essa difamação sobre a nossa saudosa Marielle Franco foi o portal ceticismo político que tinha como administrador o pseudônimo Luciano Ayam que é o Carlos Augusto Moraes preso por lavagem de dinheiro justamente por uma confusão jurídica isso não sou eu o Ministério Público de São Paulo esses documentos estão públicos que dizem que existe uma confusão jurídica entre o MBL e essa empresa que esse sujeito diz que recebe dinheiro dela mas que não comprova se é MEI se é depósito inclusive não declarou na prestação de contas eleitorais que é obrigatório para todo mundo que é candidato dizer o que recebe de onde recebe se tem empresa lá ele cometeu fraude eleitoral e não disse pois bem ele disse que recebe dali e a sede do MBL inclusive foi alvo de busca e apreensão pelo Ministério Público de São Paulo isso também é público justamente por conta dessa confusão e sabe o que o senhor disse numa entrevista à CNN que o MBL tinha relação com o Luciano estava o blog dele para postar as opiniões porque era uma forma de difundir a opinião de vocês então hoje é um dia muito especial para nós do pessoal hoje é um dia que se inicia a justiça a luta por justiça para Marielle para Marielle e é uma série de responsáveis pela difamação da imagem da Marielle por atrapalhar é incrível assim eles não estão convencendo deputados com isso eles estão falando para a própria base deles que abriga delinquentes defensores de nazistas agressores de mulheres que teve dois deputados aliás um vereador e um ex-deputado estadual caçados por esse crime e que estamos diante de um outro que além de tudo é um provocador que vai atrás de parlamentar de artista até do ex-namorado da Madonna para fazer provocações o MBL também foi parte responsável pelo que aconteceu com a Marielle porém hoje o dia da justiça chegou e essa é a principal resposta que a gente tem Presidente acusações muito graves foram feitas que eu preciso rebater entra no conselho de ética não tem problema eu preciso responder a deputada a deputada afirmou que o Ministério Público denunciou o Movimento Brasil Livre que houve operação contra o Movimento Brasil Livre sabe qual foi a acusação contra a MBL deputada de lavar 400 milhões de reais pelo superchat do Youtube gravíssimo se nós tivéssemos esse recurso isso é maior do que o faturamento do Youtube inteiro tanto que houve a operação levaram nossos computadores nossos HDs abriram as nossas contas fiscalizaram o Movimento Brasil Livre de cabo a rabo e não encontraram absolutamente nada por isso que fomos absolutamente absolvidos absolvidos ele foi absolvido na primeira e na segunda instância todos absolvidos e temos agora um atestado de honestidade muito diferente de organizações que liga na nascer a presença de mulheres e não os expulsam e desejo a força que nem agora sim o que não vai poder falar? a presidência não vai o quem ouviu a palavra da deputada Talíria Petroni ah mas é foda também né ah o quem não pode responder? não se encontra como não há nenhum orador escrito a quarta testemunha que estava prevista para hoje também não teve presença fica para a próxima reunião pois não deputado eu estou imaginando que vai finalizar agora eu queria tirar dúvidas dos desdobramentos pois não eu tenho oito testemunhas de defesa oito testemunhas que foram indicadas agora vai para a parte procedimentada vamos andando com a live para estarem presentes vou deixar aqui só para sim sim vamos lá galera é eu acho bizarro que o o o o o que não tem o direito de responder as acusações que são feitas por ela ela mentiu descradamente quem soltou a notícia foi o blog ceticismo político gente ela não assistiu o debate do querido álvaro borba o que o arturo duval apresentou a época sem a cronologia saiu em tal hora em tal local a notícia da folha de são paulo o blog que não é nem que é pior ainda a história para ela que não é nosso blog o rapaz do blog fez uma matéria tendo como base citando como fonte a matéria da folha isso foi colocado num post de facebook aí ela está falando que a autoria da história é do blog que nem nosso é e aí falando ah fizeram e isso é é no mínimo constrangedor mas lógico que para black dela para o que ela está tentando fazer é a estratégia ah olha só mataram a Marielle ela disse que estavam salvando a Marielle aqui tá em resumo tá é é uma estratégia vamos dizer de tentativa de invalidação não só da palavra das vítimas no caso tá mas inclusive de tentar justificar o uso da violência por parte do Glauber tá o cara colocou aqui ó o Danilo Ziller Renan para pessoas como ela isso não importa mas não é para ela isso importa tá é para as pessoas em geral isso não tem que ser é vamos dizer assim objeto de um escrutínio geral mas sim para a gente entender qual é a estratégia de ambas as partes tá da parte da defesa do Glauber o que eles estão tendo que fazer é uma desconstrução tá tosca que cola muito no público deles da imagem pública das pessoas que foram vítimas tá e uma tentativa que essa é a parte mais interessante de justificar a ação violenta por parte do próprio Glauber com relação ao Gabriel especialmente o Gabriel Costenaro pelo fato do Gabriel ser colocado ali como um agressor de mulheres coisa que ele não é coisa que ele não é eu volto a colocar eles estão falando de um BO do negócio que foi arquivado por falta de prova e aí eles estão alegando que uma agressão ô Bahia só pra colocar aqui é porque ele xingou uma ex-namorada num print num grupo de whatsapp entendi uma briga de casal num grupo aparentemente familiar deles é tipo assim parece que o cara matou ela ou ele deu porrada nela e ele foi assim nem que foi absolvido o negócio foi arquivado porque não existe então o negócio arquivado não existe aí eles olha só o que eu pedi vocês não pegaram porra nenhuma vocês não pegaram porra nenhuma imagina se eles tivessem esse mesmo tipo de pânico moral pra falar do filho do Lula que tem uma história bem mais cabeluda mas não tem porque eles não tem porque não é sobre isso outra coisa que eu preciso que vocês coloquem entendam o negócio que o Gogman respondeu aqui é bem óbvio isto não é um debate não é que as duas partes tem tempos de fala iguais não eles são testemunhas ali o Kim e o Gustavo são testemunhas de acusação e eles tem tempo de fala e posição de fala restrita eles tem que responder perguntas eles não estão ali pra inquirir e fazer perguntas de volta entendeu então o Kim que conhece diz porque o Kim já fez isso trocentas mil vezes ele entende como é que é o procedimento o procedimento é esse ele tem que responder perguntas ele não tem que falar agora eu vou te perguntar ele não pode perguntar ele não pode fazer isso entendeu inclusive a coisa é muito ruim porque vai a Samia e ela quer falar os cinco minutos dela eu quero falar e ele não tem o direito de falar tá é basicamente isso tá é basicamente isso a estratégia dele está traçada é uma estratégia de tentativa de gerar pânico tá eu vi que estão transmitindo isso pelo UOL tá naturalmente deve fazer parte de uma estratégia midiática de atacar o MBL atacar o Kim mas especialmente o Costenaro criar um pânico em cima disso e justificar volta a colocar justificar a a a a ação violenta da parte do Glauber pra cima dos rapazes tá o coração de Urani falou Renan acabei de ver eu assisti o depoimento do Kim lá e vou te falar o Costenaro tá enrolado senti o Costenaro meio despreparado pra responder sim o Costenaro estava muito muito nervoso muito nervoso coisa ela nunca teve lá querendo ou não todos vocês se fossem colocados numa situação dessas em que vocês estão numa num parlamento sendo inquiridos por pessoas que tem poder que querem te prejudicar ali todos vocês ficariam nervosos atire a primeira pedra que não ficaria nervoso entendeu logicamente que a resposta que vocês podem dar e é uma resposta cabiva mas a gente não pretende ser homem público tá o Costenaro pretende sim por isso que eu digo ele não foi bem ele não foi bem mas entendo que não é que ele foi lá dar um passeio ele estava sendo inquirido e a estratégia era uma estratégia de destruição de reputação contra ele foi a estratégia traçada por eles tá então a estratégia deles foi feita a estratégia eles tocaram lá não conseguiram provar porcaria nenhuma o mar assim eles tentaram criar um pânico moral tá em cima da seguinte coisa eles pegaram um BO que havia ali contra o Costenaro em cima desse BO deve ter imagino eu um print o print ali deve ser que ela deve ter justificado o BO é um print de uma suposta acusada aí tem que ver que ele xinga ela ou seja é um xingamento de um cara e eu não conheço essa história tá eu tô aqui interpretando que um cara que acha que foi traído então a cara achou que foi traído tava xingando ela num grupo que ela tava com a família aí cara honestamente o problema deles tá se considera ela não bateu nela se considera um casal falando merda um pro outro vocês me desculpam mas não existe casal que não fala merda um pro outro mas eu também não tô nem justificando porque eu nem sei se é dele eu nem sei como é que eles eram a maior parte daquelas coisas que eles ficaram apresentando ali eram meias verdades que eles vão jogando pra tentar fazer o pânico moral aí tem que jogar isso pra falar tipo ah olha só o que você faria foda-se o que quem faria foda-se o que o MBL faria nesse caso porque isso não tem nada a ver com o que estava sendo abordado no conselho de ética que é ali aí sim a a cassação do Glauber por agredir um cidadão algo que foi filmado e que não foi sequer negado pelos seus colegas aí a gente vai pegando os outros né o Chico Alencar com aquelas confusões dele e o outro chamando de nazista falou o que mais mesmo o velhinho o papai Smurf já tá com o olho todo torto ele tá meio assim ó Mariel todo clichê que você pode imaginar ele ah ele falou que nós o que o Kim ele não era oposição ao Bolsonaro que o Kim não repudiou o 8 de janeiro que ele estava com o Steve Bannon é o Kim com o Steve Bannon é ridículo tá em resumo ele estava muito menos falando para os deputados e muito mais falando para a plateia para os deputados aquele show ali que eles fizeram meio que foda-se quem vai julgar o Costenaro não é a plateia são os deputados e aí eles estão tentando fazer um statement público de que o no fundo vou colocar aqui no fundo o Glauber estava fazendo o que sabe o que estava enfrentando o fascismo ele foi violento porque o fascismo precisa ser combatido de maneira veemente entendeu essa é a estratégia que eles estavam vendo que é uma estratégia assim de justificativa interna uma estratégia de justificativa absolutamente interna tá é e é e é basicamente isso tá mas enfim eu ia até vou responder aqui vocês preciso responder alguma acusação deles se vocês quiserem eu respondo aqui qualquer coisa porque é tudo absurdo e já foi respondido antes inclusive o Arthur uma vez participou no debate com o Alvaro Borba em que acho que praticamente tudo isso já tinha sido respondido tá então se alguém quiser tirar uma dúvida eu vou ler aqui pô por que que o Bem Pontes curtiu aquelas merdas porque o Bem Pontes é um retardado e fica dando like em tudo que é aquela política deixa eu te explicar de você ele foi lá eu fui obviamente que eu perguntei pro Bem Pontes porque ele gravou vídeo depois tipo por que diabos você curtiu aquela bosta né ele curte e dá palminha e ele realmente faz isso e impõe todo mundo porque o Bem Pontes fica nessa política de querer ficar engajando né então ele foi no podcast do cara aí no podcast do cara não tem nenhuma dessas declarações aí ele foi aí fica lá vou ficar farmando o cara aí o cara posta negócio da like palminha bracinho foguinho essa putaria de engajamento se fudeu e aí vai lá e obviamente gera argumento pros caras usar tá é o Bem Pontes assim falar que o Bem Pontes que trabalha pro Guto o chefe do Guto dele é o Guto que é negro o Cauê é negro e falar que ele é um supremacista branco e tá lá sendo supremacista branco à luz do dia é no mínimo patético é no mínimo patético agora um sujeito que trabalha pro Guto ao mesmo tempo e que fica sendo descuidado com essas merdas também também né aí é foda né aí é foda agora sim eles acusaram ele de coisas pesadas ele tem que processar o que ele fez foi ser um otário ele até gravou um vídeo onde ele mostra isso que ele fica basicamente assim é palminha é foguinho é bracinho imposto de qualquer um parabéns e outra coisa tá assim é pra deixar claro é isso a forma como eles usam pra avaliar se uma pessoa é um nazista um supremacista deixa eu entender a gente tem elementos muito mais concretos de uma atuação política antissemita profundamente antissemita do PSOL do Glauber tá atuando em conjunto não só com figuras antissemitas tá mas com movimentos fora da lei que pregam vamos dizer assim coisas que fazem as pessoas corar tá e aí esses caras são não o cara o cara o que tá então assim é esses caras são os palhaços não dá no caso ali pro Kim pro sequer o Kim que tá sendo inquirido ali responder a contento tipo não mas vocês fazem isso ele até faz um pouco mas ele tá numa posição regimental e se ele tivesse fazendo outra coisa ele estaria inclusive atrapalhando as investigações contra o próprio Glauber porque regimentalmente falando e em respeito a presidência e a relatoria o Kim tem que se comportar de uma maneira que facilite os trabalhos entendeu então eu entendo a questão assim o Kim foi perfeito absolutamente perfeito quando os caras perguntam lá sobre Gabriel Monteiro ter feito ou não ter feito formalmente em termos de vínculo formal o Gabriel Monteiro nunca foi de núcleos do MBL o Gabriel Monteiro ele esteve próximo da gente e a gente divulgava ele inclusive divulgamos em canal um período que ser MBL era uma coisa completamente informal que é o período pré-academia não que hoje seja formal você falar que tem um vínculo formal ali estatutário as pessoas não tem mas ali naquele período ah o cara tá fazendo uma mãe faleira meio que um oba-oba que era aquele oba-oba geral agora nós percebemos muito rápido que o Gabriel Monteiro não tinha nada a ver conosco e já no ano de 2019 quer dizer ainda no ano de 2019 a gente cortou qualquer relação com ele e aí quando ela pega um post de 2020 em que ninguém tá afirmando que o Gabriel Monteiro era parceiro eu nem sei se é nosso aquele post ela tá alegando que é eu tô vamos dizer vendo o que ela leu e falando ninguém tava falando que ele era embele as pessoas estavam só sendo solidárias em 2020 pelo lance que ele tava sendo desarmado eu me lembro um pouco dessa história as pessoas tomaram ciência dos crimes que o Gabriel Monteiro veio cometer ou supostos crimes que ainda precisa ser julgado em 2022 em 2022 no meio de 2022 ninguém tinha ciência disso então eles tão tentando criar amarrações que não tem sentido o Gabriel Monteiro foi considerado inadequado pro MBL em 2019 em coisa de 4, 5 meses então puta papinho furado agora por que assim querem falar dessas pessoas vamos falar da dama do tráfico que só anda com o pessoal do PSOL vamos falar daquela deputada da Janira não sei o que Janira é só pegar o nome Janira alguma coisa não é a Jandira é Janira que foi expulsa do PSOL por outras razões que não a relação dela com o comando vermelho a começar com a dama do tráfico que andou junto com a turma do PSOL em ministérios que tem gente do PSOL trabalhando com deputados do PSOL por todos os lados nós não temos nem que ficar numa posição de responder porra nenhuma porque a gente é testemunha de acusação aqui não a gente o IBL o Constanato falando o Quinto falando pessoas nossas e tal e o o o caso ali é ele que tem que se defender o que ele tá tirando é assim ele não quer discutir o fato dele ser um agressor dele não ter como refutar as imagens que apareceram e tá tentando apenas justificar é basicamente isso mas assim as coisas que o o Kim e o Gabriel foram criados são ridículas e aí Obrigado.